Olá, estudantes da EJA, do estágio 5. Então, estamos hoje aqui na última aula do eixo Direitos e Cidadania, onde a gente vai falar sobre o Brasil no século XXI. Pois é, chegamos ao século XXI. E nessa aula de história, eu, professora Simone, vou meio que fazer uma espécie de retrospectiva desses últimos 20 anos da nossa história. A gente vai retomar aquilo que foi o governo Lula, que também é chamado de Era Lula, que durou de 2003 a 2011. Vamos falar um pouco sobre a Dilma Rousseff, que é a primeira mulher eleita presidente do Brasil. Esses dois governos são governos marcados por muitos avanços na área do social, mas também por vários escândalos de corrupção. Vamos tratar a questão do impeachment e do golpe de 2016. Vamos abordar também alguns movimentos populares de centro-direita que ganhou destaque no Brasil entre 2013 e 2015. As eleições de 2018, que é marcada por uma forte polarização política no Brasil e vários movimentos favoráveis e contra a ascensão da extrema-direita, o chamado neofascismo, e o futuro da democracia brasileira. Então, são algumas das questões que a gente vai abordar nessa aula sobre o Brasil no século XXI. A gente vai trazer aqui os principais fatos históricos desses últimos 20 anos. Na história, quando a gente faz pesquisas e faz esse tipo de análise sobre o presente, é chamado de história do tempo presente. Então, é nesse caminho do presente que a gente vai analisar o futuro do nosso país. Então, em 2002, houve novas eleições para presidente, e na disputa política foi eleito, então, o Luiz Inácio Lula da Silva, que quatro anos depois, quando terminou seu primeiro mandato, ele foi reeleito. Mais um mandato em 2008 e ficou até 2011. Então, esse período é chamado de Era Lula. Esses oito anos de governo se destacam por esses fatos que eu trago aqui para vocês. O primeiro governo dele é marcado pela não aliança do Brasil à Associação do Livre Comércio das Américas, a chamada ALCA. Ele não faz essa aderência. Mas é criado um Fórum Social Mundial para se debater os dilemas da atualidade no campo social. O acesso à saúde, educação, moradia, emprego, segurança social, enfim. E nesse primeiro movimento do governo Lula, também há um escândalo aí com base no Mensalão, que era uma prática de compras de votos para aprovação de agendas, de decisões políticas para o país. Escândalos envolvendo o uso do cartão corporativo. Mas também há um momento que há uma diminuição das taxas de juros no país, o que permite um crédito maior, tanto para empresários como para os trabalhadores. Mas ainda assim há uns juros muito altos nesse governo. Então, no setor econômico tem uma distribuição de renda, mas também tem esse outro lado. Há um aumento da carga tributária e são os primeiros quatro anos do governo Lula, que também é marcado por algumas agendas na área do social e econômica, que a gente vai ver logo aqui. Já no segundo governo de Lula, ele teve o apoio de 15 partidos políticos de diferentes agremiações e ideologias apoiando ele. Foi criado um plano de aceleração do crescimento, onde mais de 500 bilhões de reais foram aplicados para mudanças administrativas, para fazer com que o país crescesse. houvesse aumento de empregos, aumento de acesso à aquisição de bens. Então, isso permitiu também que houvesse planejamento para o desenvolvimento da educação. E com isso foi criado um piso salarial para os professores, porque acredite, nessa época aqui, no início do século XX, tinha professores que ganhavam menos do que o salário mínimo. foi criado sistema de avaliação do ensino com o objetivo de melhorar a qualidade da educação básica e ampliou o número de universidades e também o acesso à universidade de vários setores da sociedade. Os avanços no ponto de vista econômico. A renda média, o valor que os trabalhadores passaram a ganhar, teve um aumento, certo? Entre 2003 e 2009, o emprego também cresceu. Foram criados mais de 12,5 milhões de empregos em todo o país. Em 2009, o número de pessoas no mercado formal de trabalho atingiu a sua maior média na história recente do país. E em 2002, também a gente tem aumento do número de pessoas empregadas e aumenta, inclusive, o poder de compra, com o aumento do salário mínimo naquele período. No setor social e político, os avanços do governo Lula são as políticas de inclusão, com bons resultados aí na área do ensino e da empregabilidade dos jovens, a democratização das instituições públicas, com acesso para as áreas da comunicação, da saúde, da educação, os direitos das mulheres. Foi criada também algumas ações para valorização do trabalho no setor educacional, com o objetivo de desenvolver o país por meio da educação básica, principalmente. E os programas de aceleração do crescimento 1 e 2, a exemplo do Minha Casa Minha Vida, que permitiu o acesso das pessoas mais carentes à aquisição de imóveis mais baratos. Então, são algumas das novidades que o governo Lula trouxe. Mas é bom sempre a gente lembrar. Também é uma época marcada por vários escândalos de corrupção e várias denúncias nesse setor, sobretudo o mais conhecido e o mais notório dessa primeira fase do século XXI, que é o escândalo do Mensalão. E vem, então, as eleições de 2011. E aí eu paro para fazer um destaque para um importante marco desse contexto histórico do século XXI. Para começar, em 2008, a eleição de Barack Obama ganhou enorme destaque nos órgãos de imprensa nacional e internacional. Nacional, no caso, lá dos Estados Unidos, está certo? Sobre esse assunto, foi publicado um artigo em alguns portais, dentre eles o do G1, com a seguinte manchete, saiba por que a eleição de Barack Obama como presidente dos Estados Unidos é histórica. Considerando que o significado da palavra histórica nesse contexto quer dizer marcante, esse marco histórico que é a eleição desse homem é o seguinte, ele é o primeiro homem negro a ser eleito presidente da maior potência econômica e militar do mundo, que é os Estados Unidos. Independente da orientação política dele, se ele é democrata, se ele é republicano, que são as orientações políticas que existem nos Estados Unidos, é um feito notório e histórico à escolha de um homem negro e de origem árabe, porque o nome Barack Obama tem uma ascendência árabe, para presidir a maior potência econômica do mundo. E talvez, ainda precisamos de muitos estudos na história, nesse campo, embalados por esse movimento, o Brasil elege a primeira mulher presidente, que é a senhora Dilma Rousseff. Então, são dois eventos marcantes na história recente da América, porque os Estados Unidos é a maior potência econômico-militar do globo, e o Brasil é a segunda maior potência da América no sentido político, social e ideológico que o Brasil representa no continente americano. Então, são dois grandes feitos históricos e são dois marcos para pensar a ideia de direitos das minorias, negros e mulheres. Bom, a Dilma Rousseff chega, então, à presidência da República no Brasil, em 2012, com o apoio de Lula, que terminava o seu mandato com índices favoráveis de aprovação popular. E, pela primeira vez, então, uma mulher assume o cargo mais alto e político do país. Então, é um grande feito histórico. Ela é formada na área de economista, ela é uma economista, participou dos movimentos de luta armada contra a ditadura civil-militar brasileira, sofreu tortura, então, é uma pessoa que tem uma longa história na história política brasileira recente, filiou-se ao PT em 2001 e depois foi ministra da Casa Civil no governo Lula. Então, esses foram os primeiros passos dela na política brasileira e que, então, encabeça esse marco histórico. Como herdeira política de Lula, ela se elegeu prometendo manter a estabilidade econômica que havia naquele período, ampliar os investimentos nos programas como o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, Minha Casa Minha Vida, ProUni, dentre outros, programas sociais, e, segundo a pesquisa do IBOP, em abril de 2012, a aprovação do governo dela era de 77%, sobretudo nas áreas de combate à fome e à pobreza, à proteção do meio ambiente e combate ao desemprego. Já as áreas que ela tinha a pior avaliação eram nos setores de saúde e segurança pública. Durante o governo dela, houve uma forte crise nos ministérios, e que já caminhava, inclusive, para o processo de impeachment que ela vai sofrer em 2016. Os dois governos dela, porque ela também foi reeleita presidente, foram marcados por manifestações públicas contrárias a seu governo, mas também tem o marco da realização de uma Copa do Mundo no Brasil, uma Copa do Mundo que foi ameaçada, inclusive, por essas manifestações de brasileiros contrários ao governo Dilma. Além das manifestações populares, contrárias ao governo dela, que ela enfrentou, foi um momento também de aprofundamento da chamada Operação Lava Jato, que investigava o pagamento de propinas a funcionários do alto escalão da Petrobras. E, com isso, o Brasil começou a se afundar numa crise econômica e política, porque inicia-se aí uma polarização, onde vamos ter um movimento antipetismo, que é o partido, então, da ex-presidente Dilma Rousseff, e o processo de impeachment, no meio de vários escândalos políticos, vai ser aprovado, vai ser votado, e em 2016, mesmo não havendo nenhum tipo de... Inclusive, depois, foi feita uma reanálise e não havia motivos para o impeachment, mas, mesmo assim, ele foi feito, e daí você tem um consenso hoje entre a Associação de Historiadores em afirmar o impeachment de 2016 como um golpe. E aí eu trouxe para vocês um comparativo do que foi o impeachment de Collor com o impeachment de Dilma, que vale a pena a gente fazer essa comparação para entender por que em 92, no de Collor, não é considerado um golpe, mas no de Dilma, sim. Vamos lá? O andamento do processo de impeachment de Dilma nos faz lembrar quase que automaticamente do impeachment de Collor, afinal, esse foi o único caso na história de nossa democracia. Entender as semelhanças e diferenças entre esses dois episódios é um exercício importante para formar a sua opinião no assunto. Vamos analisar três pontos. 1. Situação econômica do país No governo Collor, início da década de 90, o país tentava se recuperar da chamada década perdida. A inflação era altíssima e passávamos por um período de estagnação econômica, além da dívida externa apresentar grandes desafios. Em uma de suas decisões, Collor tentou atacar a inflação confiscando a poupança de praticamente toda a população, ato que mais tarde mostrou-se ineficaz. Já no governo Dilma, nenhum ato chocou os brasileiros, porém muitas medidas foram duramente criticadas, como manter as taxas de juros artificialmente baixas, política de desoneração das indústrias, empréstimos subsidiados, dentre outras decisões que trouxeram a necessidade de um ajuste fiscal, retirando a confiança de investidores e consumidores no país. 2. Popularidade Collor, após várias medidas impopulares e fracassadas, viu sua rejeição crescer rapidamente. Em 92, encarou mega protestos em todo o país, sem nenhuma movimentação de apoiadores. Em seu pior momento, Collor era aprovado por apenas 9% da população, enquanto 68% reprovava seu governo. Dilma também convive com constantes manifestações contra o seu governo e sua rejeição chegou a 71%, enquanto apenas 8% da população aprovava o seu trabalho. A grande diferença é que Dilma recebeu apoio significativo das ruas logo após os atos pró-impeachment. 3. Acusações Em maio de 92, Collor foi surpreendido por uma reportagem da revista Veja em que seu irmão denunciava esquema de corrupção envolvendo o então presidente. O fato acelerou seu processo de impeachment. Já Dilma não está envolvida diretamente em nenhuma denúncia de corrupção em benefício pessoal. O que motiva o processo de impeachment são os crimes de responsabilidade, que possuem natureza orçamentária e envolvem diferentes pontos de vista sobre a validade do argumento. Por fim, para entender outros pontos desses dois cenários, visite o canal Politize, que preparou o conteúdo. Pensar e comparar esses dois fatos da história nacional, o impeachment do Fernando Collor e o impeachment da Dilma, faz a gente refletir que nos dois casos o ritual do processo de impeachment foi seguido. Mas no segundo caso, diante das argumentações apresentadas, e se você fizer uma análise rebuscada de toda essa documentação que foi produzida nessa história recente nossa, vocês vão observar que no segundo caso não havia fundamento na legislação brasileira para a destituição da presidente Dilma. Certo? O que houve, então, e que há um consenso, sobretudo entre as associações de historiadores do país, é que um golpe sempre acontece em qualquer situação histórica quando um setor do Estado, seja a área legislativa, a área judiciária ou a área militar, rompe com as regras vigentes do país e reconfigura as regras nacionais em seu benefício próprio, que foi o que acabou se confirmando depois por toda essa apropriação dessa documentação, inclusive com gravações e áudios de setores envolvidos nesse processo de impeachment, argumentando que deveria ser feito um grande acordo nacional com o judiciário e com tudo. Então, por isso, nesses dois casos, comparativos de análise do fato histórico, há uma convergência para que no segundo se fale de um golpe. Com isso, vários movimentos populares que o vídeo cita, inclusive, e que ocorreram durante todo o processo que transcorreu os escândalos de corrupção da Lava Jato, do Mensalão, em 2003 e 2015, desembocaram nessas manifestações, movimentos como Vem para a Rua, Movimento Brasil Livre, que são movimentos populares que a gente chama de centro-direita, e que em alguns casos reivindica, inclusive, retorno à ditadura. Tem alguns casos como esse. Nesses dois momentos, em 2013 e 2015, o que esses grupos reivindicavam era, em 2013, chamado também de Jornadas de Junho de 2013, ou Levante Popular de 2013, ou ainda, Insurreição ou Protestos do Brasil, que foi uma série de mobilizações que ocorreram simultaneamente no país, em mais de 500 cidades, durante todo o ano de 2013. chegaram a contar com até 89% do apoio da população brasileira, essas movimentações, e o que essas pessoas queriam naquele momento histórico? Ainda que os maiores atos de rua deste período tenham ocorrido no mês de junho, a participação de milhões de pessoas nessas mobilizações tiveram seu ápice no mês de outubro. E o que se reivindicava aqui nesse momento era o combate à corrupção. Havia uma insatisfação com essas crises políticas que o governo, liderado pelo PT, vinha se envolvendo desde o mensalão do governo Lula até os escândalos da Operação Lava Jato que foram apresentados durante o governo Dilma. Então, em 2013, o que movimentou, o que motivou as manifestações foi isso, o combate à corrupção, que, inclusive, em alguns lugares vai estar lá, que está entranhada na política brasileira, como se fosse algo assim orgânico. Já em 2015, os protestos contra o governo Dilma Rousseff foram manifestações populares que ocorreram em diversas regiões do Brasil no contexto da crise político-econômica que se iniciou em 2014, tendo como principal objetivo protestar contra o próprio governo Dilma em função daquela recessão, o aumento do desemprego, o aumento também da inflação, que começa nesse período. Havia também a defesa para a manutenção da Operação Lava Jato. Então, foi um movimento que reuniu milhões de pessoas entre os dias 15 de março, 12 de abril, 16 de agosto e 13 de dezembro nas ruas das cidades das principais capitais brasileiras e que exigia a saída então da Dilma Rousseff, da presidência do país e após o impeachment dela, essas manifestações se concentraram pela defesa da Operação Lava Jato que investigava o pagamento de propinas aos altos escalões da Petrobras para aquisição de contratos. E isso vai refletir nas eleições de 2018 para a presidência do Brasil em que houve de fato uma polarização mesmo, uma divisão política nacional. E aí eu trouxe dois mapas gráficos da margem de votação no primeiro turno e no segundo turno das eleições de 2018. Então, vocês podem observar que o mapa brasileiro está bem fragmentado entre as duas agremiações políticas daquele momento, que era o PSL e o PT, sendo o PT tendo maioria de votos no Nordeste e o PSL nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, com o segundo turno, essa divisão não é só política, ela também é cultural, ela é geográfica e está relacionada com essas ideias entre o que é ser de direita e o que é ser de esquerda, onde o PT, o Partido dos Trabalhadores, é considerado, então, um partido de esquerda e o PSL considerado, então, um partido de direita. Antes das eleições de 2018 e do resultado com a vitória do atual presidente da República, houve uma manifestação forte, encabeçada por mulheres de vários setores da sociedade brasileira, de várias classes, negras, brancas, indígenas, que, por conta de declarações do atual presidente da República, que, por essas mulheres, são consideradas ofensivas, a dignidade das mulheres, saíram em movimento, que foi chamado Movimento Ele Não, que também ganhou as ruas do país naquele momento histórico, juntamente com aquelas manifestações políticas que a gente viu, sobretudo do movimento Vem Pra Rua, Movimento Brasil Livre, que são apoiadores ou que foram, porque há hoje um conflito de interesses do atual presidente. Além dessas manifestações de mulheres, a gente precisa entender que houve uma ascensão da extrema-direita no mundo. Professor, o que é extrema-direita? A gente está falando do retorno às ideias do nazismo, do fascismo e da ideia de eugenia, de que há uma raça superior à outra, que é encabeçado, esses movimentos, pela eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, e que vai fazer com que ocorra esses movimentos também em outras partes do mundo. São projetos, quando a gente fala de ascensão da extrema-direita no mundo, são projetos políticos conservadores que têm base nacionalista, um nacionalismo inclusive exagerado, com lemas que remetem ao nazifascismo dos anos de 1930 e 1940, que é a ideia do lema Deus, Pátria, Família, e que são movimentos que têm uma forte moral religiosa, e que inclusive é contrário até a outros movimentos religiosos, que não foi um movimento que aconteceu só no Brasil, mas também aconteceu em outras partes do mundo, encabeçado inclusive pela eleição dessa figura, o Donald Trump, lá nos Estados Unidos. Nesse modelo de ascensão política da extrema-direita, há uma defesa de modelos sociais pautados em critérios de cor e de classe, então, são governos que acabam privilegiando os mais ricos, também são governos que defendem pautas políticas chamadas de ultra-neoliberais, que é um movimento político em que o Estado, os governos, passam a delegar a interesses privados direitos sociais, como acesso à saúde, trabalho e educação. Os governos, nessa pauta ultra-neoliberal, não interferem em nenhum desses assuntos, principalmente nas relações econômicas do mercado, como se fala no jargão da economia. E esses governos de extrema-direita, eles têm um desprezo pelas instituições democráticas e por políticas sociais, além de serem governos que têm pauta no negacionismo científico, daquela produção humana do conhecimento ao longo de sua história. para vocês terem noção, nessa ascensão da extrema-direita no mundo, inclusive aqui no Brasil, nega fatos históricos consolidados, como, por exemplo, a Terra é redonda. Tem pessoas desse movimento aí que acham que a Terra é plana. Meio doido, mas é verdade. E no movimento da COVID-19 também negaram métodos eficazes de combate à doença e, em alguns casos, inclusive a própria vacinação, que é o único método eficaz hoje no controle da COVID-19. Então, são alguns exemplos do que é esse negacionismo que os governos de extrema-direita têm na pauta histórica mundial. E chegamos, então, ao século XXI, estamos finalizando a segunda década do século XXI e devemos pensar, fechando a segunda década e iniciando a terceira, no futuro da democracia no nosso país e no mundo. E aí eu trouxe duas frases de dois pensadores em momentos distintos da história. O primeiro é o do Winston Churchill. Churchill foi o primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial e Churchill disse o seguinte sobre o nazifascismo no mundo. Ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos. Churchill quer dizer com isso que a pior das democracias é melhor do que a melhor das ditaduras. Então, ele faz uma crítica àqueles que não defendem a democracia e que defendem o autoritarismo no mundo, porque o autoritarismo no mundo em qualquer experiência histórica tem se mostrado terrível para a humanidade. E o escritor Fernando Sabino que diz o seguinte sobre a democracia. Democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada depende de cada um. mas é papel preponderante da democracia estabelecer aquilo que os franceses pregaram na sua revolução do século XVIII. Liberdade, igualdade e fraternidade. E com essa reflexão sobre o futuro da democracia eu trago para vocês uma sugestão. A gente está fechando a segunda década do século XXI e iniciando a terceira. Que tal escrever nos seus cadernos que o Brasil queremos nas próximas décadas? E compartilhe sua resposta com seus professores com suas professoras com seus colegas de classe com os amigos e amigas e familiares. Então vamos começar a escrever o futuro da nossa nação. Ficamos por aqui nas aulas de Direito e Cidadania e até as próximas. Abraços e bons estudos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.